E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gilmar do canal Tecandade e estarei aqui para fazer sua bateria do seu smartphone durar mais. Vocês vão precisar desse aplicativo Purify, Poupe. Ele serve para poupar sua bateria do celular. Vocês vão aí no seu Play Store, vão baixar ele. É só escrever Purify que ele aparece aí. É bem simples mexer nele aí. Vocês vão abrir ele aí. Eu já tenho ele aqui instalado no meu celular. É... Vocês vão dar um iniciar aqui. Ele vai verificar os aplicativos aí que estão... Que estão tendo mais gasto de energia no seu Android. Vai fazer uma análise aqui. Se eu aperto em aumentar a memória e... Aqui você vai ter que ativar aqui ele aqui, ó. Bem simples, Purify. Ativo ele aqui, ó. Dá um OK. Ele vai... Ele vai... Arquivar aqui. Aqui ele já... Ele já está eliminando os aplicativos aí que estão... Fazendo o seu celular gastar mais energias aí. Ele... Está purificando aqui. Já está em 81% aqui. Vou dar um cancelar aqui. Vou dar um cancelar aqui. Vou dar um cancelar aqui que não vai demorar muito o vídeo aí. Aqui embaixo está escrito, ó. Melhorias do app e economia da bateria. Aqui você pode economizar a bateria 59 minutos. Estender ela mais 59 minutos aí, desculpa. É... Só apertar aqui. Ele vai rodar aí. E esse aplicativo aqui você não precisa de root, beleza? Ele... Só você baixar ele na Play Store do seu celular aí. E fazer isso aqui que ele não precisa de root. É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostou, já vai deixando o seu like. E não se esqueça de descer embaixo do vídeo aí. E se inscrever no canal aí. Beleza, pessoal? Falou! E é nóis!